O meu espaço pode ser pequeno demais. Não deve haver espaço sem uso. Tá bom, Lili? Os fatores deram formas às minhas primeiras ideias. Eu tenho uma grande experiência e intuição sobre esse tipo de coisa. O Cuba usou uma plancheta lápis... Pega o bocati! Pega, pega! Pega o bocati! Pega! Pega o bocati! Pega o bocati! A vós observar as cobras das pontas da Zaza, Jumaharia, o Cuba introduziu uma passarela em senor fluente para contra-balançar o exterior angular do aquário. O bocati vai pegar você! Vai pegar! O bocati! Olha! Ah, 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 ah!